Está aí. Isso. Ficamos aqui em galeria mesmo, que daí aparece todo mundo. Não fica só um aparecendo. Boa noite a todos. Mais uma vez, estamos aqui com o nosso convidado no grupo de estudos de livro. E o nosso último livro foi o livro que está aparecendo com a Manoel Sanches, O Conexão, Uma Nova Visão de Vida. E a gente leu ele na sequência do livro anterior, da Aliança dos Exilados. E foi bastante interessante porque a gente conseguiu até fazer conexão entre o livro e o outro. Apesar de o Conexão, você dá a introdução na sua história, como que começaram os primeiros contatos, você criança, adolescente, as suas experiências. Foi muito legal a gente ter lido isso junto. E aí, lógico, que a gente tem várias perguntas. Vamos ver quantas que a gente vai conseguir fazer aí, porque é muita informação a cada capítulo. E, assim, eu gostaria particularmente de começar com uma questão até parecida com aquela que nós tivemos na anterior, que é mais em relação ao seu histórico, da sua conexão com eles. você cita momentos quando você era criança, os primeiros contatos. A minha dúvida é, quando começaram esses contatos? Você tinha a real, o real conhecimento de que eram extraterrestres ou que eram anjos, que eram espíritos? Como que você conseguiu, a partir de que momento você percebeu que não era anjinho, não era brinquedinho, não era espírito? Legal, uma excelente pergunta, Vera. Então, esse livro foi escrito lá no início dos anos 90, e a gente começou os trabalhos de publicação dele, a primeira edição foi em 93, se não me engano. Depois ele já teve várias edições, e cada edição alguma coisa era arrumada, ampliada e tal. Então, essa versão que está aí é a última, que está disponível na Amazon, que inclusive tem um prefácio do Sisto, Sisto Pazuelos, que também gostou muito desse livro e decidiu fazer um prefácio. A história toda é bastante comprida, mas, resumidamente, no início das experiências que eu tinha de projeção, para mim eram só experiências que eu não compreendia, porque eu não sou de família espírita, de nenhum tipo de religião, propriamente dita, mas, assim, muita gente no Brasil nasce em berço católico, como a gente fala. Então, eu sou uma pessoa que fez comunhão, que tive catequese, aquela rotina de muita gente. Então, eu convivi com isso, por mais que eu nunca gostei de missa, sempre achei um troço muito xarope, assim, para mim. Eu me cansava de ficar lá, assim, vendo eles fazerem aquilo, porque é um estilo de religião. Então, as experiências que eu tinha eram muito sui generis, muito diferentes, e ninguém me ajudava a entender o que eu vivia. A única pessoa que me ajudou a entender foi meu pai. Talvez, por ser alguém do Exército e a família toda dele, e dos meus tios, da parte da minha mãe também, serem todos oficiais e tal, eles têm um estudo sobre coisas um pouco diferentes do que comumente as pessoas têm. Tanto que, na própria Biblioteca do Exército, que o pai achou materiais que falavam do que eu vivia, essas experiências fora do corpo e tudo mais, mas dentro de uma visão puramente empírica, de vivência real, no dia a dia, sem nenhum vínculo com nenhum tipo de filosofia, nada. Então, com o passar do tempo, eu comecei a ter experiências com pessoas no outro plano, eu comecei a dominar aquelas saídas. No início, você andava ali pela casa, fora da casa, aquelas coisas bem bobas, assim, das primeiras experiências. Mas depois eu fui conhecendo pessoas, e pessoas inteligentes, importantes, em termos de conhecimento no outro plano, e a minha pós, a parte da infância ali, dos 10 anos para frente, eu já convivia com essas pessoas diferentes no outro plano. E me mostravam coisas, levavam para certos locais, eu vivia experiências diferentes, e essas experiências, elas se davam não só em projeção, mas durante o dia, enquanto eu ia para a escola, eu estava brincando, eu estava ajudando meu pai em alguma atividade, eu estava vivendo essas experiências. Muitas vezes, eu estava ajudando, por exemplo, meu pai a fazer uma calçada, com concreto, pedra e tal, mas a minha mente estava vivendo outra experiência, e uma cena 3D, então eu vivia em dois lugares ao mesmo tempo. e essas cenas que eu vivia foram muito importantes, porque eu vinha compreendê-las só depois que eu virei adulto, e fica gravado, aquilo fica gravado de um jeito que você não esquece, detalhe, tintim por tintim de cada situação. Só que para mim era isso, entendeu? Eram experiências que eu não explicava, eu não via como seres, como guias, como qualquer coisa do gênero, eram pessoas que eu conhecia. Com o passar do tempo, lá nos anos 80 já, é que eu fui descobrir, através de certas experiências, que em algumas experiências locais que nós estávamos, apareciam naves, realmente, essas navezinhas de escóide, que parecem igualzinho dois pratos um em cima do outro, e eu vi algumas delas paradas, outras, parecendo lentilha parada na vertical, e não assim, elas paravam assim, aí vi a pessoa saindo, entrando, e eu entendi que tinha alguma coisa estranha ali, aquilo ali eram realmente as ditas naves que se falavam, e tal, e tal, e tal, e tal, e conversando com esses seres, eles se apresentaram assim, e falaram, não, não, isso nós usamos habitualmente, em vários planos, em várias dimensões, nós utilizamos esses equipamentos para nos transportar entre as dimensões, entre as diferentes níveis de vibração que existem, então, ali que eu comecei a achar a coisa muito estranha, porque, até então, eu achava que eram pessoas que viviam em outro plano também, e que eram como nós, só que a vida continuava, paralelamente à nossa, e ali eu vim a descobrir que não, que eram seres de outros mundos, de outros planetas, de outras dimensões, atuando aqui na Terra, ajudando as pessoas da Terra, interagindo com a população, eu não conhecia o plano cósmico, esse seu descobrir, é porque eles falavam isso para você, é, porque senão eu não ia descobrir, eu só ia ver que tinha aquelas naves, aqueles negócios estranhos, em projeção, e pior ficou, pior ficou ainda, quando eles começaram a falar que, peraí, mas nós atuamos em todas as dimensões, nós estamos nos encontrando já rotineiramente aqui no astral, mas nós também estamos no físico, aquilo então deu uma rodada de parafuso na minha cabeça, de jovem, né, que pelo amor de Deus, não conseguia entender, até que, derivado disso, eles me deram a prova, né, no dia seguinte dessa revelação, eles apareceram perto da região onde eu morava, sinalizando com a nave, né, mostrando que eles estavam ali, ó, nós estamos aqui, e eu ouvia na minha cabeça, então veja bem, como o processo é assim, é uma coisa contínua, mas ao mesmo tempo foi suave, teve seus impactos, né, com certas revelações, mas que até então, no início, para mim, eram pessoas como nós, que viviam numa dimensão paralela, e eu convivia com aquilo como se fosse fazer um bolo de fubá, uma coisa rotineira, fazer um chimarrão, né, uma coisa assim do dia a dia, tanto que na minha infância, para a juventude, eu achava que todo mundo vivia essas coisas, eu achava que era normal, eu não achava estranho, né, então daí foi nessa época, no início dos anos 80, que eu descobri que eram seres, e daí sim que eles apresentaram para mim todo um trabalho, toda essa união que existe da confederação, aí que eu comecei a entender toda essa história das missões de auxílio à humanidade, e parará, parará, e aí vim conhecer o pessoal lá da Argentina, aí tive conhecimento do Sisto, do pessoal do Peru, e por aí foi, aí a bola de neve só foi crescendo ano após ano e virou uma imensa bola de neve de informações e conhecimentos. Interessante, porque começou mais ou menos ao mesmo tempo, tanto as projeções quanto os contatos, né? Não, as projeções, elas começaram na infância mesmo, tanto que a primeira experiência que depois eu fui resgatar, porque eu tinha experiências de sair do corpo quando era criancinha, e eu me lembro exatamente da época porque a gente morava perto do quartel, e era uma área assim meio retirada do centro, das cidades, dos locais muito urbanos, e eu me lembro que eu saía no quarto, eu via meus irmãos dormindo, a gente dormia em beliche, aquela coisa bem nimelico mesmo, né? Então era um troço meio naquele padrão de exército, assim. E daí, eu lembro que num desses dias que eu tive aquela experiência que eu já falei um monte de vezes, daqueles ditos esqueletinhos perseguindo, meu irmão desmaiando lá e tal, e aquele negócio em cima das nossas cabeças, eu fui lembrar depois, eu não lembrava, eu só lembrava das saídas do corpo, mas eu não lembrava desse evento. Legal, ao longo do livro, nós, nas conversas, a cada capítulo, a gente ficava questionando uma série de coisas, tinha momentos que a gente até acabava, algumas anotações e outras acabavam passando e depois, quando a gente foi juntar para fazer as perguntas, então você vai ver que vai estar ali talvez um pouco meio fora da ordem, tá? Então, assim, a pergunta que não quero calar da maioria que é, as pessoas que nós lemos o livro, que nós gostaríamos de entender melhor as denominações védicas para atma e para atma, e se para atma pode ser considerado o mínios e atma o eu superior. É, essas comparações com a terminologia que o Ricardo Gonzales recebeu, é difícil encaixar uma coisa na outra, né? Porque essa terminologia que eu usei no livro na época, derivou justamente da visão védica para a interpretação da essência, da alma e como que o próprio, a própria essência criadora está presente em cada ser criado. Então, fica complexo fazer esses paralelos, mas vamos tentar ir do princípio, né? O que a gente entende pela literatura védica é que o atma somos nós como individualizações, uma essência individualizada. E essa essência individualizada que depois traduziu-se por alma, já que a literatura védica é muito anterior a tudo que nós temos aí de conhecimento ocidental, tudo que nós aprendemos aqui é muito recente em relação ao que o conhecimento que está nos vedas nos revelam, né? E ali fala do atma. Então, o atma seria essa nossa individualização enquanto ser, que daí dessa essência gera o espírito, a alma, que é o repositório, né? A super-alma ou então, super-alma não, a supramente, que seria a nossa manifestação individualizada de um eu sou que não, que é sempre o mesmo e eterno, e daí passa para os níveis transitórios, que seria um mental concreto, onde está situada a nossa personalidade e tal, o astral, o corpo emocional e o nosso físico, que são os que mudam a cada encarnação, né? A cada momento que a gente faz a transição, mas preserva-se a supramente. Então, essa estrutura ali de supramente, alma, espírito e essência seria essa chispa completamente uníssona com tudo que nós poderíamos chamar de atma. E esse atma é que alimenta a vida. A partir do momento em que a vida física aqui se desfaz e depois você vai tendo que migrar para outra vida, você perde com o tempo astral, o mental concreto e fica só com o mental superior, que seria a supramente, para depois assumir uma outra vivência física. Seja num corpo masculino, feminino, não importa, você vai ter outra experiência aqui no mundo da matéria para resgatar a sua consciência aqui, que o nosso papel é fazer esse resgate aqui. Pois bem, esse é o atma. O paran atma, paran, é uma denominação védica que diz, que é colocada antes de alguma coisa para dizer que é suprema, que é superior, vamos dizer assim. Então, paran atma, a suprema alma ou super alma, seria a própria essência da consciência cósmica, que tem gente que chama de Deus. Na verdade, Deus é um nome genérico, pode ter 500 tipos de nome em inúmeras tradições, mas é essa essência criadora, que seria que nós chamamos de consciência cósmica. O profundo amor da consciência cósmica seria a essência divina, ou seja, o próprio Deus. E esse faz parte, na verdade, de tudo que existe e está presente em tudo que existe. e esse paran atma, ele se situaria dentro do ser individualizado, da mesma forma que teríamos uma árvore, que seria a pessoa ou ser individualizado, e num galho tem um pássaro sentado. Esse pássaro sentado seria paran atma, seria a presença de uma super alma conectada a você em todo o teu processo e consciente de todas as tuas vidas, tudo o que se passou e tudo mais. Seria o paran atma. Isso dentro da visão védica e que na época para mim traduziu muito bem o entendimento que eu tive naquela época sobre a diferença disso tudo. E como o divino, como a divindade, ela está presente em toda a criação, desde um passarinho até um elefante, nós, um ET, seja o que for, um planeta, tudo tem um paran atma ali, tem uma essência criadora, tem um próprio Deus, como algumas religiões chamam de Deus, essa essência divina que faz com que aquela existência esteja conectada dentro de uma estrutura chamada consciência cósmica. Então, ela nunca deixa de existir. A gente transita de um corpo para o outro e leva o nosso rátima e tem junto o paran rátima. são duas estruturas diferentes, não são a mesma, mas estão presentes. Tanto que nos Vedas, ele é muito legal porque eles chegam a colocar ali categoricamente que a tua essência, o teu atma, é o que dá a vida e mantém a existência física, se fosse tirado, deixaria de existir o físico, tudo. É como se fosse um átomo de consciência divina. que daí eles dão até a dimensão. Eles dizem que é a milésima parte da ponta de um fio de cabelo. Olha a comparação, que linda. A milésima parte da pontinha de um fio de cabelo, dividido em mil partes, um átomo disso aí, quer dizer, uma pequena partícula disso, é a tua essência que mantém a vida. É ela que faz com que você esteja interagindo com essa realidade que nós estejamos nos manifestando. Então, essa é a diferença de atma e paranratma. Eu acredito que o minion que a Ivica passou para o entendimento lógico do Ricardo, tem a ver com essa essência criadora, lógico, tem a ver com tudo isso, mas talvez não encaixe direitinho nesse padrão. Sabe? Porque a essência minion, ela seria algo um pouco diferente do que nós estamos falando aqui. Tanto que ela é usada como se fosse uma estrutura quântica, que você pode usar o mínimo para criar qualquer coisa. Você pode cientificamente colocar essa energia num aparelho e criar coisas, criar alimentos, criar um corpo novo, restaurar um braço que estava perdido, você consegue... Então, é uma energia também maravilhosa, tão divina quanto as outras, só que empregada mais ou menos nesse rumo. Esse é o meu entendimento do que seria essa energia primordial também chamada minions, que é responsável pela criação de tudo. Quando eu narro o Atman e Parahatman no livro, justamente é buscando esse aspecto do ser humano em si, da busca da sua essência, para ele saber que o chamado Deus, a consciência cósmica, ela está presente em todos nós, independente se a pessoa é boa, má, bonita, feia, não interessa os valores que a nossa personalidade dá, que a nossa cultura dá. Essa essência divina está em todos, inclusive nos animais, nas árvores, nas plantas, da mesma forma. Não sei se eu compliquei demais, mas é isso aí. Deixa eu ver se é Maíra, está tudo ok, Teca, tudo ok, Helena, está ok. alguém quer complementar a pergunta aí? Então, gente, só complementando, por isso que os guias, quando você pergunta de Deus, eles falam do profundo, né? Mas profundo não no sentido maçônico, como muita gente confunde. A frase inteira que eles falam é profundo amor da consciência cósmica. Entendeu? então é um sentimento, é uma energia que traduz-se mais como sentimento do que uma lei física ou uma estrutura verbal. Seria o profundo amor da consciência cósmica, quer dizer, o amor da consciência cósmica, amor a energia agregadora, que faz com que a existência exista, a existência aconteça em todos os níveis. Seria o amor, né? O amor dessa consciência cósmica, que está consciente de tudo, consciente de tudo, onipresente, onisciente e tudo mais. Esse amor dessa consciência que está presente em tudo, o aspecto mais profundo dele seria Deus. Seria o profundo amor da consciência cósmica. É quase uma articulação filosófica para entender um sentimento. Porque é uma coisa que tem que ser experienciada, vivida e não entendida. A partir do momento que a gente começa a entender, já está desvirtuando, porque é um sentimento. Então, é mais ou menos por aí que os guias explicam o negócio. Tanto que ninguém nunca viu Deus e nem vai ver. Porque ele está. Ele é outro parâmetro. Ele não é um parâmetro mental de individualidade como nós temos. o livro chama Uma Nova Visão de Vida e a Maíra havia feito um comentário bastante interessante que realmente ela abriu mesmo uma visão bastante diferente sobre o tudo, sobre o todo e que, assim como ela, acho que a maioria aqui ainda está digerindo o que a gente leu. Inclusive, ela cita que ela pretende estudar o livro Um Curso em Milagres e, assim, a gente só percebe que o livro, ele nos leva para caminhos de pesquisas, né? Vamos ver se a gente consegue chegar lá. Vera, posso só fazer uma pergunta complementando essa para o Manuel? Emanuel, então eu posso entender que tanto a mônada quanto a minha essência, toda essa linha, que você falou, eu teria tanto átima quanto para átima. Sim, todos os neles. Desde que se gerou a mônada, que seria a essência, que seria o nome cósmico, a primeira sílaba do teu nome cósmico como indivíduo, que seria a mônada, que seria a essência também, ali também tem a essência da consciência cósmica. Por isso que nós buscamos a nossa caminhada rumo à consciência cósmica, ou seja, rumo a essa energia primordial que nos originou e que nos dá a transcendência. Esse alinhamento, que você tanto fala. Exatamente, alinhamento com a consciência cósmica. Ok, obrigada. Aí, nós temos aqui outra pergunta que está na página 84, há um discurso de um extraterrestre no que seria uma suposta intervenção deles no planeta Terra. foi ele, a pergunta agora, que para você, que fez e criou o discurso como exemplo ou foi ditado por um dos guias? Não, não foi ditado, foi um resumo do que eles me fizeram entender. Quando eu perguntava muito, e até hoje tem gente que pergunta, onde você vai? Tem gente que pergunta, pô, os caras não vão baixar na praça lá, não vão descer lá onde a Teca está morando para ver se todo mundo fica sabendo o que está acontecendo e tal. Então, naquela época, já se perguntava isso para eles. E as respostas que eles me deram fez nascer aquela, essa, esse conto que eu busquei estruturar para explicar o que eu tinha entendido. Que fala que realmente seria uma tragédia se eles viessem, né, dessa forma. Certo, alguém sobre isso gostaria de comentar alguma coisa? Então, vamos lá. A terceira pergunta seria, o que foram esses casais, os casais primordiais? Então, aí é um tema bastante complicado, porque faz parte do processo de evolução da própria alma, da própria essência. Então, partindo do ponto em que o ser evolui constantemente, interminavelmente, rumo à consciência cósmica, existe certos níveis no processo de evolução que o ser humano pode passar, né, e também outras linhas não humanas, também, como as linhas mais dévicas podem passar, em que, lá no apogeu do processo evolutivo, os seres são, eles não têm essa divisão sexual que nós temos, né, eles são homens e mulheres ao mesmo tempo, né, não é andrógino, mas é um ser que é completo em si, não tem a divisão das leis, mais aqui dos universos materiais, mais primitivos, onde tem as leis que mostram o gênero, né, o positivo e negativo, o masculino, feminino e tal, e tal, e tal, que são leis cósmicas. e dentro desses níveis, um pouquinho abaixo desse nível da unicidade, para que exista a criação de determinadas raças, determinados grupos de evolução, não precisa essencialmente ser humano, é bom deixar claro, tá, nós aqui entendemos de linhagem humana porque nós somos humanos, mas existem N tipos de linhagens evolutivas no universo, ela começa com os chamados casais cósmicos, né, ou casais primordiais, então primeiro tem que existir dois seres, masculino e feminino, para que a matéria, a criação física, possa acontecer, então daqueles seres completos em si mesmos, é gerado, é criado por um mecanismo super complexo que eu nunca entendi, que é uma coisa mais quase divina, não sei, é uma coisa muito complicada, eu cheguei a ver isso, mas nunca entendi, gera-se dois seres e de vários desses casais começa-se a criar as linhagens e dessas linhagens vão nascendo as linhas, as famosas raças em evolução, que é aquilo que a gente tratou até numa, teve uma live esses dias aí com o pessoal de Minas lá falando das raças que estão atuando e tal, e tal, e tal, então, todas aquela turmarada lá diferente, aquelas raças se originaram de casais primordiais, que seriam essências, e daí, lógico, o povo aqui tenta criar um misticismo em cima, um misticismo negativo, uma mística estranha, falando das almas gêmeas, vou encontrar minha alma gêmea e tudo mais, isso é mais anedota, vamos dizer assim, não é uma coisa real. esses seres casais primordiais poderia-se talvez explicar como almas gêmeas, que é o mesmo ser que deles derivou toda uma raça de milhões de seres, entende? A amplitude disso é uma coisa muito maior do que a gente imagina, porque são raças, são seres criadores de mundos, então lógico que para nossos conceitos aqui, acadêmicos e a nossa rotina diária, isso é completamente inconcebível, parece ser contínio de, sei lá, uma anedota de Disney, mas é assim que acontece e um dia nós vamos nos deparar com isso no nosso processo de evolução, a gente vai ter acesso a esses casais, a nossa origem e tudo mais, faz parte do processo da caminhada. Peca? Posso rasteiramente chamá-los de seres híbridos lá no começo? Ou é acima disso? Não, eles não são híbridos. Não são. Eles são raças escuras. É um ser que se divide em dois, então ele é o mesmo ser, tá? Então esse ser, ele se divide em dois e vira sendo o mesmo ser, eles têm a mesma consciência, inclusive, por mais que seja um masculino e um feminino, é o mesmo, o mesmo ser. Então eles não são híbridos. E isso é importante entender, porque com o tempo vocês vão ver que na caminhada de vocês, vocês vão encontrar seres que já não tem mais planetas e tal, que eu chamo de espaciais, né? E muita gente chama de espaciais, são seres que vivem entre os universos e a maioria vive dentro de naves e tal, os que tem corpo físico migrando de um lugar para o outro e tal, e tal, e tal. E você vai conversar com um daqueles seres, daquelas pessoas, e tem outro ali perto, junto, e eles te dizem que eles são a mesma pessoa. Eles só estão usando duas vestimentas diferentes. Já é usando a base desse entendimento. Seres muito evoluídos e que são o mesmo ser dividido em dois corpos diferentes. Está longe da gente chegar lá, mas é, existe isso também. E assusta um pouco. Posso fazer uma pergunta, Manuel? Nessa mesma temática? Claro. A partir daí, quando a Terra formou e começou as raças aqui no planeta Terra, aí surge, né, as sete leis universais e entre elas a lei, o princípio do gênero? Não, já existia antes. As leis universais já existem aqui no nosso universo local, no grupo local, na Via Láctea, nessa rede, tudo aqui já é regido por essas mesmas leis. Então, a Terra, ela foi criada respeitando essas leis. E nós somos um projeto atípico. É um projeto inovador, é uma experiência nova. Então, é um teste que está dando, segundo eles, o resultado agora do que eles esperavam. Depois de um monte de fracassos, estamos chegando num momento que pode ser que o resultado seja o que eles estavam esperando. Então, a gente ainda é um experimento nesse processo todo. Perfeito. Gratidão, Manuel. Tanto que nós todos somos originários de mundos que nós mesmo destruímos. Um bando de doido. Destruíram os mundos, ficaram no plano astral, migrando de um lado para o outro, mas perdidos, que segue tiroteio, sem poder continuar sua evolução. E foi autorizada essas doze raças que já tinham sua origem lá do casal primordial e tal, tal, e que habitavam certos planetas, perderam os planetas e ficaram sem a conexão planetária, não podiam continuar evoluindo. E aí, esse projeto foi construído para que essas pessoas pudessem continuar a evolução. E ao mesmo tempo já existia, como vocês sabem, a história do plano cósmico. A base do plano cósmico era o resgate do sentimento. O sentimento do ser a nível de evolução, ele estava perdendo sua importância. Os seres estavam ficando muito lógicos. Muito tipo, quem assistiu Star Trek lembra do Spock. Um povo tipo do Spock, de orelhinha puxadinha e tal, bem lógico, analítico e tal, é isso aí mesmo. E que depois, no Star Trek mais novo, aparece o Data. O Data é um android que também busca tentar entender o sentimento humano. Gente, veja como a ficção traz conhecimento. Vem, o conhecimento é único, ele está no registro akáshico, a informação está lá. Uma pessoa que cria um roteiro desse está acessando esses registros, está sendo inspirado por alguém. Porque é a nossa história. E nós fazemos parte de todo esse projeto do resgate do sentimento. Tanto que eu conheci outros contatados, pessoas até famosas, que relatavam assim, que a primeira pergunta que eles fizeram para o ser, quando conheciam os seres, qual que era o maior poder do universo e tal, e eles respondiam ao sentimento humano. A maioria falava só o sentimento. Caramba, parece um troço meio estranho, como que o sentimento é tão poderoso. Aí conforme você vai caminhando e vai vivendo situações, você vê o poder que o sentimento tem. Ele é a chave de todo o processo. No início da nossa conversa, nós não falamos que entender o profundo você tem que sentir para que possa compreendê-lo, porque se você traduzir, você já desvirtuou, é mais ou menos por aí. É isso que esses seres buscavam com o nosso projeto, com nós aqui, enquanto seres, resgatando sua eternidade. Então aqui nós não temos seres altamente iluminados, encarnados aqui para levantar frequência de nada. Nós temos aqui um monte de gente caminhando para o seu resgate. Nós somos uma raça resgatando sua origem. E nós estamos aqui só oito, não dá oito bilhões, é muito pouca gente que conseguiu vir. Tem muitos de nossos irmãos que estão aí ainda no astral e não conseguiram passar pela experiência de vir, que dá mais uns trinta bilhões, que era todo esse doze raças que estão aí no astral ainda, alguma parte está conseguindo vir para fazer esse processo acontecer, para abrir esse portal, para abrir essa possibilidade, para que ali todos os nossos outros irmãos continuem o processo de evolução deles. Porque nós estamos no estágio que nós ainda precisamos estar conectados a um planeta, senão a evolução não acontece. bem-vindo, gratidão. É muito lindo, né? Lindo. Muito bem, agora vem uma pergunta que é bastante diferente para quem não leu o livro. No livro você diz que a mãe de ouro sempre aparece na lua cheia. Isso é um fato ou é uma lenda? E por quê? Na verdade, é uma tradição, né? Uma tradição bem do sul aqui e em Minas eu escutei também sempre o pessoal do interior fala assim, ó, na lua cheia a mãe de ouro aparece. E o pior que é, porque eu vi mães de ouro em lua cheia. Tá? E ela percorre aquelas taipas construídas por escravos assim, e aquela bola de fogo vai andando e depois some dentro da terra. Outras que eu via longe assim, vinha pela pastagem, zig-zagueando pela pastagem e tal, de repente desaparecia na terra. E eram em noites de lua cheia. Agora, se vira lubisome, eu não sei, só sei que esse é um fato, né? Então, não sei realmente se a lua cheia tem alguma interferência na história, mas é uma coincidência. Talvez porque na lua cheia as pessoas saiam mais, né? E na minguante, na nova, ninguém sai de casa porque tá tudo escuro. Não sei. Realmente não sei. Puxa. Eu abaixei porque ainda era da outra questão. Deixa pro final e a gente conversa. Tá. Era questão desse sentimento, mas deixa pro final. Ok. Vamos lá. No livro, você cita os 28 portais existentes, né? Quantos desses portais que estão abertos, né? Eles são apenas fora do planeta Terra? Não. Na realidade, esses 28 que estão colocados aí, na época, é o que a gente conseguiu descobrir. 28 portais que conectam o Brasil, né? E algumas regiões limítrofes com o nosso país, com uma quarta dimensão do próprio local. Então, seriam chakras planetários, seriam portais realmente que te permitem acessar essa quarta dimensão de uma maneira mais fácil, mais simples, né? Determinadas atividades que você faça nesse lugar, você consegue rapidamente já estar noutra, noutro espaço, noutra realidade. Então, seria uma espécie de chendras naturais. E eles ainda existem. Eles ainda estão ali. Lógico, alguns com pessoas por descobrirem que existiam esses locais, começaram a fazer trabalhos de magia negativa, vamos dizer assim, buscar bloquear, travar, começaram a trabalhar com coisas que não eram muito adequadas e acabou prejudicando os acessos, né? Então, os guardiões desse local não estão permitindo a entrada de ninguém. Você pode ir lá projetado que você não entra, né? Enquanto que a maioria desses 28 locais ainda estão abertos, tanto que as expedições vão para esses pontos. os nossos grupos de expedição, eles vão nesses pontos-chave e ali, em processo de projeção, de contato, de meditação e tal, as equipes conseguem acessar coisas que em outro local você não vai acessar. Sobre essa questão dos portais, alguém gostaria de fazer alguma pergunta? Todo mundo quietinho. No livro também você cita várias frentes de trabalho de pesquisas ufológicas, né? Da sua experiência, até na arqueologia, dentro das suas pesquisas. As pesquisas de transcomunicação instrumental poderiam ter relevância em grupos de trabalhos em parceria com seres confederados de guias? Com certeza. Tanto que eu fui um dos pioneiros na transcomunicação ligada aos guias. A gente até conseguiu equipamentos e foi muito difícil, né? E conseguimos fazer aqui, montar toda uma estrutura de comunicação e tal. e estávamos conseguindo já ter retornos de pequenas palavras, de pequenos trechos, né? Tanto que eu me lembro muito claramente, o meu filho, o Gabriel, até perguntou para eles, né? Se ia demorar muito, se ia ficar daquele jeito ainda, as frases todas fracionadinhas, né? Aí eles responderam assim, tem que esperar, tá bem? Então ficou bem muito legal, porque se escuta eles falando, tem que esperar, tá bem? Tem que esperar, teve muita joia. E quando nós estávamos avançando nesse estudo, de um dia para o outro a gente perdeu todos os equipamentos, porque um ladrão entrou aqui no sítio e roubou os equipamentos que a gente tinha. Aí dá aquele desânimo, porque não é equipamento comum, são coisas antigas, assim, equipamentos meio, que você não acha tão fácil. Hoje em dia é tudo digital, é tudo uma porcaria, não serve para nada. e aqueles equipamentos antigos eram muito bons, né? Aquela parte de magnetismo, da gravação e tal, tem toda uma historinha aí que funcionava bem melhor. Eu tento, eu já estou com bastante material para recomeçar essa pesquisa, mas eu não tenho mais tempo, não tive mais tempo de recomeçar isso. Ficou em segundo plano. Agora eu estou dizendo para o pessoal assim, ah, quer conversar? Sai do corpo, você projeta, vai lá e fala com os caras. Pronto, fim de conversa. Cansei. Porque eu sei que no nosso futuro está previsto isso, de conversar com os gigas, igual nós estamos conversando aqui, por um zoom interdimensional. Isso já está previsto, vai acontecer mesmo, porque já acontece, eles já fazem isso rotineiramente. Só que a gente pode fazer saindo do corpo, ou então fechando o olho e vendo. O outro plano, você já está conversando com os guias. Então, por enquanto é por aí mesmo. Perguntas? Eu acho que nós estamos muito próximos disso, porque a história do metaverso está aí, para todo mundo ver que já está ocorrendo. No Star Trek mesmo, que você mencionou há poucos instantes, nas naves, inclusive a Mariel, não mencionou numa das naves de vocês, sobre o Holodec. O Holodec é um exemplo disso. É, era o que está o metaverso, né? E, no mês passado, que eu estive em Orlando, já estava lá. Um anúncio do brinquedo que vai inaugurar esse ano, já na tecnologia, metaverso, totalmente, vai ser uma loucura, porque se prevê negócios, se prevê reuniões, cirurgias, compras, eu acho que nós vamos falar com eles mais cedo do que imaginamos. Eu também acho, para mim, isso está aí, sabe, nós estamos assim mergulhando na Era da Aquária de um jeito tão fantástico que isso vai pipocar no mundo em quantidades cada vez, em maior quantidade, vamos dizer assim, mais alarmantes, até bem visíveis, mas nem todos vão aproveitar. Por quê? Porque tem pessoas que estão mergulhando e aceitando a transição para a Era de Aquários e tem outros que não, que adoram a Era de Peixes e continuam prisioneiros e cada dia que passa, em vez de se abrirem, se fecham mais. Então, nós estamos tendo essa divisão daqueles que estão se fechando contra e daqueles que estão se abrindo, seja as tecnologias novas, seja a própria transcendência. Muitos ainda querem se apegar nos seus processos filosóficos, religiosos e tal, como sendo a verdade única e aí eles vão fechando, fechando, fechando o casulo cada vez mais e a borboleta ainda vai nascer, cada vez vai ficar pior esse casulo mais fechado. Então, nós estamos vivendo essa opção. Por isso que eu acho, no meu entendimento, que nós teremos um momento na Terra que pessoas vão estar vivendo uma nova era muito transcendente, ao mesmo tempo que outras vão estar realmente cada vez mais aferrados a esse sistema que nós estamos hoje. Vai ter essas duas vertentes existindo ao mesmo tempo aqui. Interessante. É sobre essa questão que você acabou de citar, a gente percebe que tem muita gente que está no caminho, está em busca da evolução, mas que os paradigmas pessoais realmente prendem a pessoa na era de peixes. É incrível isso, né? A pessoa tem consciência que ela tem que ir, que ela pode ir, mas ela parece que ela faz questão de ficar, né? Exatamente. Porque a gente, Vera, nós somos movidos pelas nossas interpretações da realidade e que transformam-se em softwares, vamos dizer assim, dentro de nós. Então, eu interpreto a realidade com um software específico e transformo aquilo no algoritmo. Então, tudo que eu ver da realidade, eu vou ver traduzindo por esse algoritmo. E muitas vezes, o que eu estou vivendo é algo que transcende tudo aquilo, mas eu continuo fazendo looping aqui. Sabe? Então, por mais que você fale uma coisa super transcendente que rompa paradigmas, ainda gera esse bloqueio. A pessoa não consegue, ela não vai, ela não vai, ela até quer. mas não consegue. Porque conseguir transcender esses algoritmos é uma coisa que você tem que realmente querer. É uma coisa que tem que ver do teu ser, do teu íntimo. E no momento que você falou assim, que você rompe com esses paradigmas todos e se abre a transcendência, isso tem que ser com sentimento. Voltamos de novo ao sentimento. E aí, através desse sentimento, sim, você vai ter aquele de uma hora para outra, você vai começar a entender tudo. Isso se chama despertar. O pessoal está traduzindo despertar de uma maneira muito equivocada por aí. Isso sim é despertar. É quando você se abre para além dessas interpretações que traduzem a realidade de uma maneira muito arcaica. Porque nós temos que estar em sintonia com a nossa essência no momento que observamos. Então, porque nós vamos estar sentindo aquilo. Nós não vamos estar traduzindo aquilo. Senão, cada um de nós vai traduzir com seus algoritmos, com seus valores e interpretar de um jeito diferente. E é assim que nós fazemos até hoje. Por isso que o ser humano é individual, individualista, vamos dizer assim, muito egoísta e cada vez mais fechado em si mesmo por causa disso, por causa dessas interpretações da realidade. Agora você tocou num ponto que é interessante, porque realmente o ego é algo que aprisiona, né? Com certeza. E aprisiona num lugar que não é muito legal, né? É, porque daí você fica naquele looping eterno, você morre teimando com aquelas mesmas concepções e não consegue transcender aquilo. Porque só vai conseguir transcender aquilo no momento que dá aquele start, né? Pó! Agora percebi. Vamos lá, Teca. Só falando assim, na questão do ego, né? Aquela coisa que todo mundo fala do ego, do ego. Assim, como eu convivo em várias tribos, vamos dizer assim, tem uma tribo que eu convivo desde os 16 anos, que é uma tribo que não tem nada a ver com ufologia, muito ao contrário, são pessoas católicas, bem certinhas dentro dos parâmetros. e que eu percebo, eu observo que quando as pessoas falam de despertar, eu acho que é um pouco de injustiça. Por exemplo, uma pessoa que tem, que sai do corpo, consciente, que sabe como é que é lá fora, como é que ela é mais inteligente, que as coisas fazem sentido, tal, né? E quando vem pra cá, daí ela sabe, ixi, não sou nem aquilo, não sou aquela pessoa lá, eu sou uma aqui com toda, né? Com esse névoa aqui em volta do meu cérebro, então eu sei que existe uma coisa melhor, mas eu não estou lá, estou aqui e tal, e tá. Esse seria o indivíduo. Essas pessoas que eu conheço, elas não têm isso. Elas vivem material, fé, que o outro disse, é uma outra vivência. Mas elas têm uma vida e têm equilíbrio emocional, têm uma vida equilibrada também, fazem muito, muito mais pelo planeta Terra, às vezes, que muita gente que se diz desperta. Então, às vezes, eu fico pensando, não existe uma coisa pra ser feita, eu acho que cada um aqui tá com com as suas tarefas, eu acho que, então, quando toda uma vez, ah, porque despertam, toda vez que alguém fala isso, me acende essa luz, e diz assim, peraí, calma, não importa se você tá desperto ou não desperto, o que você está fazendo é o que importa, é por ali, sabe? Aí eu só queria saber a opinião de vocês, que estão mais entendidos do assunto do que eu. é, existe muito essa questão do despertar, como eu falei agora há pouco, ser generalizado, né? Tudo que fala de alguma coisa diferente é despertar. Ah, o pessoal despertou, virou tudo antivacina. Ah, o pessoal despertou, virou tudo amante do governo, não sei de quem. Ah, o pessoal despertou, agora tu virou tudo ufólogo. Cada um tá puxando pro seu bairro o mesmo paradigma. Cada um tá ficando mais preso no lodo ainda do que já tava antes. Então, isso não é despertar. Nada. É bagagem individual, né? Exatamente. Aí que tá o ego, né? Aquela questão pessoal, eu sempre puxando a sardinha pra minha brasa. Então, isso não quer dizer que você tá tendo uma amplitude, que você tá abrindo os horizontes. Porque você pode fazer qualquer coisa, pode não tá ligado com ufologia, não tá ligado com saída do corpo. Você pode sair do corpo físico e não ter a mínima consciência de nada. Você pode viver, interagir lá e tal, mas não abrir a tua consciência, não despertar a tua consciência. Continuar prisioneiro dos mesmos valores. Sai do corpo, vai perambular pelo umbral, passear aí na casa dos outros, volta pro corpo. É a mesma coisa que todo mundo tá fazendo aqui e sempre fez. O despertar é aquilo que tá num dos capítulos do livro. Que eu falo de uma experiência que eu vivi depois, que eu detectei que em minha cabeça existiam muitas vozes que falavam. múltiplas vozes falavam, múltiplas vozes interpretavam a realidade pra mim. Igual as pessoas que, como você falou, podem ser religiosas, fazem tudo direitinho, ajudam o planeta e tal, maravilhoso, isso é ótimo, tem que ter gente assim, existe muita gente boa, tem muito mais gente boa no mundo que faz coisa boa do que gente ruim. mas é tudo sendo interpretado por esse algoritmo que eu também falei, por esse entendimento da realidade. Tudo que for chegar a essas pessoas vai ser traduzido no mesmo loop. Ou seja, ela não consegue viver a sua essência verdadeira, além de todas essas vozes que falam. por exemplo, você está vivendo uma determinada situação e aparece uma nave na tua frente. Como que vai ser a reação das pessoas? Tem gente que vai sair correndo dizendo que é satanás. Tem outros dizendo, ai que bom, venham salvar todo mundo e se ajoelham. outros vão ficar ali na frente chorando. Meu Deus, eu nunca vi isso, é uma coisa assim. Quer dizer, cada um tem os seus parâmetros de tradução daquele evento. Mas quem que é o desperto desse grupo? É aquele que está observando a nave descer, mas com serenidade suficiente para ver o que vai vir depois. Não está interpretando. A partir do momento que você interpreta, você coloca o teu ego. Quando você vive... Oi? Desculpa. Não, desculpa. Não, fala. Quando você vive uma conexão com a tua essência, que é aquilo que é narrado no livro ali, que é as múltiplas vozes, você acaba separando elas e vê tudo que interage na tua vida. As vozes das crenças, as limitações, a educação passada pelo pai, pela mãe, dos parâmetros mentais deles e você vê todas essas vozes agindo em você e não é você. É aquele conceito agindo em você. A tua reação íntima não é aquela, mas é a tradução pelos conceitos anteriores que você tem. Tudo isso vai moldando o teu entendimento da realidade. Vai estabelecendo parâmetros da tua caminhada. E isso é continuar andando no samsara. Isso é continuar andando na matrix. Isso é continuar andando na mesma maia dos orientais no mundo da ilusão. porque você lá dentro não sabe quem é você. Você está movido por algoritmos, por parâmetros. Então, quando você começa a separar todos esses parâmetros e mergulha dentro de você para buscar a tua essência e um determinado momento da tua busca que ela é verdadeira, ela é feita com sentimento, com realidade, com verdadeira vontade que aconteça, vai chegar o momento que você vai identificar quem é você no meio de tudo isso. E aí, eu te digo assim, é indubitável que você encontrou. Porque aquilo desce em você, sobe em você, gera em você um calor, uma sensação imensa. Você não tem dúvida que você está vivendo uma compreensão transcendente que é uma pequena arranhada na consciência cósmica. e você se sente integrado com tudo, com tudo, com as plantas, animais, pessoas, começa a sentir teu meio ambiente, começa a se localizar onde você está no planeta e você resgata você. Isso é um pequeno vislumbre da tua consciência cósmica. E isso, antigamente, os mestres do passado chamavam de iluminação. Um discípulo tem que passar por não sei quantas mil iluminações para atingir o Samadhi, né? Então, iluminações são isso. são flashes que você tem e eles são transformadores. Eles mudam teu padrão de interpretação da realidade e você vai diminuindo esse looping de algoritmos pré-formatados dentro de você. Isso se chama resgatar a verdadeira identidade. Aí sim, quando o cara tem essa primeira que eu falei agora há pouco, ele está tendo um despertar. Isso é despertar. ele vai conseguir entender na igreja católica toda a profundidade, ele vai entender no espiritismo toda a profundidade, na humanidade toda, vai entender o que está passando dos critérios da humanidade e vai sentir. Quer dizer, isso é uma pessoa desperta. Não precisa nunca ter visto um descovador nem ter saído do corpo. de jeito nenhum. Perfeito. Teca. Obrigada. A palavra está sendo apropriada imediatamente, não. Hoje à tarde, eu estava, hoje vi, dois episódios de um documentário que é uma expedição no Tibete que se chama Road to Dharma do Gaia. Isso é sensacional. Um grupo de oito pessoas guiados por um yogi chamado Ananda, um rapaz de 24 anos, sensacional. E tem um momento que ele fala e se repete para uma pessoa numa determinada situação difícil lá, uma reação para aquilo. Ele reúne todos e diz, vocês não estão aqui para se superar. Se vocês vieram para isso, vocês vão perder o tempo da sua jornada, da sua expedição. Se vocês vieram para se transcender. aí eu parei, voltei e ouvi várias vezes e falei, acho que é isso, né? Acho que tem a ver com isso que você acabou de falar agora, né? Com certeza, Teca. Com certeza. E é isso que nós estamos fazendo aqui. Por mais que a gente tenha essa atração pelos guias, pelos ufos ou pela espiritualidade, tudo isso são ferramentas no processo do autoconhecimento. Porque o que interessa é essa transcendência, é chegar nela. Por isso que eu fiz questão de botar um capítulo inteiro do livro tratando disso. Porque a verdadeira missão desse livro é levar esse capítulo. Muito bom. É, tem que ler tudo de novo, né, gente? É, agora temos aqui mais uma pergunta que aí é... Talvez até se una com a outra live que você fez sobre os protocolos de contato, né? Eles estão mudando e evoluindo? Você considera isso? Só voltando um pouquinho antes ali, por que o nome do livro é uma nova visão da vida? Porque você despertou. A vida nunca mais vai ser como você via antes. Nunca. Ela vai adquirir outro padrão. Ela vai adquirir outra cor, outro entendimento e outro sentimento. Então, quando você leva a visão e a percepção e a vivência da transcendência, nem que seja por um milésimo de segundo, aquilo ali vai mudar totalmente a tua visão da vida. Por isso que o nome do livro era esse. Mas, quanto aos protocolos, eles se adaptaram com o passar dos anos. Eu não estou há muito tempo, lógico, a missão existe, esses guias estão há muito tempo aqui atuando, aqui há mais de seis mil anos, né? Então, eles já adaptaram esses protocolos umas 500 mil vezes. Da minha encarnação aqui, do Sisto em si, que é 47, 48 anos, que está tocando a missão junto também com a gente e tudo mais, já teve várias alterações, vários protocolos que foram sendo adaptados com o tempo, sim. Conforme a massa, a coletividade, vamos dizer assim, dos grupos de contato vão amadurecendo, você pode ir adaptando os parâmetros. Ou então, essa adaptação pode ser uma adaptação para dificultar um pouco mais certas coisas ou facilitar outras coisas. Por exemplo, na conjuntura atual, na última reunião do Conselho, que foi há uns dois, três anos atrás, que a gente sabe que definiram que as naves não podem se aproximar muito, para as comprovações e tudo mais, sempre ficar ao longe. por que disso? O que vocês acham depois que a gente conversou? Por que que eles definiram isso? A Fernandinha vai falar assim, eu acho que para não ficarmos dependentes disso. isso que eu ia falar também, para não gerar dependentes. Não é dependente, nem. Eu preciso sentir, eu preciso sentir e dar o meu coração. Minha cópia. Eu queria até falar uma coisa sobre isso com vocês. eu nunca fui espiritualista, acho que eu já falei isso para todo mundo. A minha família era espírita, quando eu era criança, depois largaram tudo, assim. Aí eu tive um grupo de estudos espíritas, quando eu morei no Canadá, que eu tive contato com o Divaldo e tal, mas a minha religiosidade, espiritualidade, se resumiu a isso, tá? Mas eu sempre tive aqueles meus amigos lá que faziam yoga, que jogam tarô, que não sei o que e tal. Aí quando eu comecei a assistir as lives, especialmente a do Ricardo, porque as tuas, Emanuel, eu respeito muito, porque eu vejo as pessoas falando o que o Guia falou disso? E você dá a cortada, assim, com muita delicadeza, mas eu vejo que você consegue não responder e nem dizer para a pessoa que não faz essa pergunta. Mas com o Ricardo, eu tenho percebido isso muito forte. Eles perguntam direto e ele não fala nada, ele não responde, mas ele também não dá a cortada que tem que dar. E eu estou vendo essa dependência. a pessoa não vai tomar uma decisão por si própria se o Guia não falou nada do assunto. Isso está me assustando. Exatamente. É horrível. É mais uma dependência, Oxa. É mais uma prisão sendo criada, é mais um algoritmo prisioneiro sendo criado em vez de libertar aprisionando. Então, eu conheço muita gente, lógico, eu conheço muitos grupos e pessoas completamente aprisionados no oráculo. Voltamos lá em Delfos. O pessoal precisa do oráculo. Se não tiver oráculo, ele não dá um passo. O que é isso? Virou prisão. Aí, a nível de conselho, foi decidido que elas vão aparecer longe e em situações muito especiais. Quer dizer, quem tem que caminhar é como a Teca falou, a Fabiana, nós é que temos que dar o feedback. Nós é que temos que fazer a nossa parte agora. Chega de ficar... Porque veja bem, meu Deus, eu faço parte de uma geração que viveu esse fenômeno muito cara a cara. E conheço muitas pessoas que viveram esse fenômeno todo cara a cara. Só faltava pegar o parafuso da nave e levar. Só que os guias nunca permitiam. E acabou que essas pessoas simplesmente desaparecem. Você até sabe da vida delas, sabe o que estão fazendo, mas elas não continuaram a caminhada. Quer dizer, para que serviu? Eu brinco assim, eu sou daqueles que gostam de tirar um sarro, né? Por que que serviu o cara da nave gastar uma gasolina cara, que é da nave deles, para vir ali umas dez vezes para o cara entrar na nave, tomar suquinho, voltar e tal. Serviu para quê? Para nada? Olha o investimento. Quanto que a Confederação investiu no mundo inteiro nesse tipo de contato e não serviu para nada? E quantas vezes eles mudaram de grupo, né? Esse grupo aqui não deu certo, vamos arrumar outro. viu, Vera? Então é assustador, né? E lógico, e ainda gerou aí um monte de super seres altamente poderosos aí que, pelo amor de Deus, dá até medo de chegar perto. Mas não é isso que era a meta. Nunca a meta foi essa, né? A meta sempre foi um caminho de o que que é luz, né? O que que é sol na terra? O que que é iluminar a terra? É sabedoria, é discernimento, conhecimento, liberdade, luz, é isso, né? E bem no fim o pessoal transformou em mais algoritmo, mais trevas, mais prisões e, poxa, não é fácil. Para os caras terem que definir isso. Espero que talvez mude esse protocolo daqui a pouco, porque como eu falei para vocês, parece que está tendo uma divisão muito evidente entre os que estão mergulhando fundo na era de Aquários e os que estão preferindo ficar no Peixes ainda. Então, essa divisão vai fazer com que essas coisas comecem a mudar, tá? Então, eu acredito que nós teremos mudanças aí, como a Vera perguntou, a nível de protocolos, justamente para o pessoal que já está mergulhando fundo e que já está conseguindo ter esses acessos e poder continuar caminhando. Senão, vão ter que ficar parados por causa da média. Puxa, quer falar alguma coisa? Não, eu só estava pensando aqui, assim, isso que ele falou, como era antigamente, que realmente, por que essas pessoas não fazem nada? eu lembro assim, porque eu sou velha também, então, temos a mesma idade, nós três, aí, quatro, né, Aí, é que eu vejo assim, às vezes, também, as pessoas ficavam de cara comigo, eu falava, não, eu vejo nada, você não vai atrás? Eu falei, eu não, pra quê? Já teve gente que foi atrás, porque eu respeito a opinião deles lá, eu não tinha essa curiosidade, aí, hoje, eu até acho que era artificial, né, talvez, se fosse alguma coisa induzida, não fosse pra eu procurar, ou se fosse uma teimosia, né, dona Vera? É. Com a ave na cabeça, aí, eu não sei o que é, mas não era pra eu ter ido atrás, pra alguém, até não virar uma dessas pessoas maluquinhas ali, que, vou ser mestre, ok, gente, eu sou uma contratada, vou escrever um livro, e vocês vão fazer tudo que eu mandar. Imagina. Vai saber o que eles estavam preparando lá atrás, mas uma coisa que eu achei bem legal, que quando eu tava fazendo a primeira, o primeiro autocontrole, eu escutava essa vozinha lá, mas eu achava, ah, sou eu que tô fazendo essa vozinha, eu falei assim, tu já viu mais do que tu devia ver, já viu, quer mais coisa? Quer mais coisa? Aí eu falava assim, ah, sou eu que tô fazendo isso, mas eles voltaram a falar a mesma coisa, não, não é pra ver mais nada, chega, né? É o suficiente pra uma vida, né, é o suficiente pra uma vida. Ah, já viu, já tá provado, e agora? Agora vai trabalhar, daí eu falei, que eu trabalho, ele falou, vai estudar. Aí quando eu falo isso pras pessoas, eles me falaram pra mim assim, aí tu vai fazer o que? Foi isso que eles me falaram. Ah, quem são eles? Ah, não sei, não vieram tomar café na minha casa ainda, não sei quem eles são, mas até agora, tudo que eles fizeram, pra mim, foi positivo, só melhorou a minha vida. E não foi Jesus que falou assim, você analisa todos os frutos? Sim. É isso que eu tô respondendo pras pessoas, mas eu, mas eu, isso é uma coisa que eu só falo entre vocês, tá, gente? Eu não vou falar isso pra pessoas de fora, mas essa orientação de vocês pra mim é muito importante. Ah, eu só falo meus amigos que só falam, né, a tomofologia também. Ah, mas se não fosse você, a gente já estaria perdida, juro por Deus. Porque você tem uma experiência mais contundente e há mais tempo. E isso tá valendo muito. Eu só quero agradecer. Obrigada. Que maravilha. Maíra? Na verdade, eu queria fazer uma pergunta que eu lembrei agora da penúltima reunião nossa, que a gente leu um trecho que você fala de, que é importante as pessoas estarem a 300 metros acima do nível do mar. E antigamente, se falava 1.400, acho, uma coisa assim. E eu lembro que numa live você falou que isso já mudou. e eu queria saber se a gente ainda vai ter esses 300 metros, porque tem um monte de gente aqui que mora no litoral. Quando a gente leu, não, quando a gente leu, ficou um silêncio no grupo. A Usha já comprou até uma prancha de surf. Ela falou que na hora que a onda vier, ela vai surfar a onda. Mas essa é a ideia. Eu vou estar aqui e vou dizer, gente, já vê a onda. Não, não tem problema. Mas não pode ser uma onda, mas não pode ser uma prancha de stand-up, porque não vai ser a onda marolinha, não. Aula de surf é importante. Eu não estou preocupada, gente. E a gente citou aquele monte lá que entrou em erupção também e deu alerta em todos os litorais, né? E aí ficou todo mundo pensando, e aí, será que vai ser, tipo, para agora ou daqui a 50 anos, né? É, o que a gente sabe é que está sendo muito mais ameno do que era para ser. Graças a essa massa mental positiva que está fazendo com que o positivo prevaleça, né? E o positivo está incutido também menos atividades telúricas, assim, violentas. Porque a Terra, ela responde aos nossos ímpetos emocionais e mentais também. A gente faz parte, nós estamos conectados na Terra, né? A gente tem um cordão umbilical nessa mãe. então, o que nós vivemos impacta diretamente o planeta. Então, se a humanidade fica muito agitada e tal, isso realmente pode acontecer de estourar vulcão, dar terremoto, dar maremoto, mudar o clima, tudo isso é possível, né? E está acontecendo. Só que está acontecendo de uma maneira muito mais suave do que estava previsto. A possibilidade das linhas do tempo era que a coisa já era para estar muito mais violenta, Auxa já teria pegado a onda dela numa boa, já estava lá em Brasília, mais ou menos, pegando a onda, mas, isso foi amenizado. E nessa mesma reunião do protocolo, foi a reunião que nós subimos dos 300 metros. Foi a mesma. A mesma época. Que estudou, vocês viram todo o parâmetro energético que estava se consolidando, né? A humanidade toda e as linhas do tempo que tendiam e aí que foi colocado o parâmetro dos 300 metros. Até agora não mudou. Até agora eu, pelo menos, e as pessoas que eu me comunico e que eu contato não falaram de nenhuma mudança. Pode ser que mude, né? Mas, por enquanto, ainda está valendo isso. Lógico que o 300 não quer dizer que possa subir alguma coisa e descer e sei lá. É questão de segurança por algum motivo que eu não sei qual é. gente, isso aí não tem nada a ver. Isso aí é normal. Na Terra, são secos da Terra. Você vê que a Flórida inteira, ela está a 4 metros de altitude. E 10 mil anos atrás a Flórida não existia. E sempre foi assim. Ela sobe e desce, sobe e desce. Tem hora que vai descer. E vai descer. vai voltar para debaixo da água. É normal. O negócio é não se estressar. Eu não acho que vai ser de repente. calmo, tranquilo. Vai dar tempo de se mudar. Só subir. E se a gente ficar agoniado com isso, como é que vão ficar os outros? O importante é estar conectado. Sabe? Com você mesmo. Porque daí, onde você estiver, você estará seguro. Porque você vai estar com a conexão que você veio para fazer. Ninguém está aqui para querer diretamente só sobreviver fisicamente. Lógico, a gente vai manter, a gente luta pela vida, pela nossa vida física, orgânica e tudo mais. Mas se você está bem centrado em você mesmo, qualquer lugar que você estiver vai estar mais do que seguro. Eu vou pegar um gancho sobre esse assunto. Acho que foi até a Helena que citou que esse vulcão lá no Las Palmas, os gases que ele soltou na atmosfera estão alterando a cor do céu em vários locais. Sim. O pôr do sol tem sido normal cor de rosa. Rosa mesmo, né? Você acredita que isso é realmente um sinal de mudança? Não. Eu não vejo como um sinal de mudança. eu vejo como um efeito físico natural de um excesso de partículas na atmosfera. É óbvio que vai impactar o planeta inteiro, porque o planeta é igual às correntes marinhas, né? Uma coisa que está aqui vai passar pela corrente e vai lá para o Equador e vai voltar e tal, vai ter esse giro. A atmosfera é a mesma coisa, ela tem os seus giros. Se nós colocamos milhões de toneladas de partículas na atmosfera, é óbvio que até a Uxha vai perceber, talvez em Florianópolis, eu aqui em Guarapuá, a Vavera lá em São Paulo, né? Essas partículas vão estar se dissipando e se espalhando. E não é só aquele vulcão. Nós temos outros, vários vulcões em erupção. Então, essa sujeira, essa fuligem, ela está aí, vai, lógico, alterar coisas. Agora, que isso tenha a ver com o fim dos tempos, tenha a ver com transformações, não sei do quê, aí já entrou no território dos algoritmos, dos algoritmos místicos e religiosos. Ok, Teca. Quando a gente estava falando a respeito de onde já foi o quê, realmente, se eu não sou a Flórida, eu estou num local que foi fundão do mar. Isso é uma cidade de Virginia Beach, no estado da Virginia, isso aqui foi fundão do mar. E aqui é uma cidade perto que é o Chesapeake, que é a maior base hidrográfica aqui dos Estados Unidos, eu citei a Navy aqui, eu fui num parque chamado The Forest Land and State Park. E foi uma loucura andar nesse parque porque andando numa jungle fechada, uma floresta super fechada e vendo conchas, resquícios de coisas de oceano, entendeu? Então, foi uma loucura e o abutate ali, flora e fauna, é extremamente riquíssima, mistureba, assim, que eu nunca vi na vida, de tantas espécies, muito louco, porque ali foi fundo do mar e hoje não é mais. Quer dizer, se vai acontecer isso de novo em algum lugar, vai saber, pode até ser, né? Então, Teca, só para você saber, aqui perto de Guarapuava tem uma cidade chamada Ponta Grossa. Ponta Grossa, vindo aqui para Guarapuava, é segundo planalto, né? E é uma região alta e ali nós fizemos estudos geológicos e pegamos muitos fósseis de peixes, de seres marinhos. Inclusive, está tudo na universidade, lá no laboratório da universidade, tudo cheio de criaturas marinhas. Aqui na Serra da Esperança tem regiões que nós fizemos estudos ali nos arenitos, tem umas regiões de muito arenito, que você encontra marisco, mexilhão, criaturas do oceano vivendo naqueles locais. Água viva, zilhões de água-vivas nos açudes, coisas que são do mar e estão ali a quase mil metros de altura. Quer dizer, a Terra sempre está nessas oscilações. Só para amenizar aí a pergunta que a Maíra fez, só para você ter uma ideia, Maíra, que fique registrado, né? Eu me preocupo tanto com esse tema que eu estou vendo com a Vera um lugarzinho para mim morar no litoral, lá perto dela. Tão preocupado que eu estou com a transformação que vai ter. E eu não vejo a hora de achar um terreninho cheio de mato pertinho do mar, ali em São Sebastião, algum perno daqueles ali para cima, para mim viver na beira da praia, que eu estou muito preocupado com essa transformação planetária. Outra coisa, sabe o Sisto que vocês conhecem, Sisto Paz e tal? Ele mora também em Barranco, que fica do lado ali do oceano pacífico e não vai sair dali. Quer dizer, eu acho que o local não importa muito. Deixa eu aproveitar que você citou a Serra da Esperança. No livro, você relata uma parte da sua vida que vocês viveram lá em comunidade, né? Era a sua primeira Ecovila. E hoje ainda existe esse projeto, né? Chamado agora Estação. Como é que para você, com o pessoal que você teve naquele momento, as experiências em relação à Ecovila, o que deu certo e o que não deu certo e o que você pretende montar, né? A sua visão, porque agora você está sendo, lógico, muito mais orientado pelos guias sobre esse planejamento dessas cidades ou estações. Como que fica essa relação do passado com algo que é um futuro próximo aí? Então, nesse passado aí na Serra da Esperança, em 1988, creio eu, 87, 88, por aí, eu fiquei muito ansioso com as informações que os guias passavam sobre a transformação planetária, que já era para a Usha ter pego a onda dela, sabe? A coisa era para ter acontecido. E era muito violento, as informações eram muito sérias, tanto que em tudo que é congresso que a gente ia de espiritualidade, de ufologia e tal, sempre alguém estava tratando esse tema ou vários contatados falando a mesma coisa. e quando eu ia expor esse assunto, sempre tinha três, quatro contatados do mundo inteiro falando as mesmas coisas, gente, a coisa era séria. E nós convocamos uma reunião ali em Campinas com pessoas que tinham projetos semelhantes de fazer estações e ecovilas, que foi uma missão que eu assumi junto aos guias, que eu ia estudar e ia me aprofundar na agronomia, no caso, na produção de alimentos e tal, e constituir esses locais. E a gente fez uma reunião ali e estiveram presentes pessoas, por exemplo, estava o Laércio Fonseca, estava o Paulo Cronenberger do grupo UFO, estava o Luiz Gonzaga Escortes de Paula, estava quem mais? Tinha um pessoal ali ligado a esses movimentos, como que era o nome? Lá em, eu não me lembro o nome, lá em Minas tinha uma rede de comunidades, lá que eu não me lembro o nome, tinha um grupo reunido. e nós fomos com o nosso grupo da Argentina, de amigos da Argentina, que nós tocávamos um trabalho lá em Córdoba chamado Satrama. E nós fomos apresentar um projeto, para nós fazer um projeto piloto, já que ninguém fazia a coisa acontecer, que nós uníssemos forças para fazer isso aqui no Brasil, pelo menos um projeto piloto, que era para ser na região da Iruoca, Minas Gerais, ali, Caxambu, Iruoca, São Lourenço. E todo mundo falou a sua parte ali na reunião, e foi uma coisa muito interessante, e tal, e tal, e tal, mas na hora de definir vamos fazer e como que vai ser o molde, cada um puxou a sardinha para o seu lado. A gente quis integrar pessoas, e na realidade nenhuma dessas pessoas queria integração. Cada um pegou o seu projeto, que tem que ser do seu jeito, e no lugar que essa pessoa tinha definido, então teríamos que todos ir para aquela pessoa, sabe, assim, dar vontade de rir, né, e foi assim, as únicas pessoas que se abriram a estar juntos, né, foi o grupo UFO, do Paulo Cronenberg, ali de Petrópolis, que é o cara que mais fez congressos de ufologia no Brasil, internacionais, mas o próprio Rafael Cury, junto com ele, lançaram muitos projetos por aí. Então, com ele que nós nos unimos, e o pessoal do grupo do UFO de Petrópolis, e metemos a cara em umas terras aqui da Serra da Esperança, terras que eu tinha ganho dos meus pais, e começamos a montar um projeto piloto como experimento, como uma avaliação, se tudo que nós, que os guias passarem, a gente for colocando em prática, você vai chegar ao contato coletivo que está programado dentro das estações, cara a cara com eles. Então, o projeto começou ali nessa época, 88, e foi indo, e evoluiu, e foi rápido, muitas pessoas ajudando e tal, mas com o nosso esforço ali, a gente suou a camisa, a gente suou pra caramba, quem não gostava de trabalhar não ficava mesmo, porque era muita coisa pra fazer, muita coisa pra construir, pra manter, muita tecnologia nova sendo montada e tal. Gente, resultado, nós tínhamos uma carteira, que na época não existia internet, era meio difícil, então nós tínhamos uma mala direta de correspondentes com 1.200 pessoas que faziam parte diretamente do projeto e tinham interesse no projeto, financeiramente ninguém ajudava, era um ou outro que fazia parte da ajuda financeira, nós vendíamos apostilas, dávamos cursos e coisas assim pra sustentar aquilo lá, e as pessoas que moravam, nós chegamos a ter ali mais ou menos umas 30 famílias, por aí, uma época, e conseguimos montar uma estrutura bem legal, tinha escola, tinha ambulatório médico que atendia toda a região, a escola atendia toda a região, tínhamos locais de produção agroecológica de todos os níveis que se fosse... É um resumo, não vou falar tudo que é muita coisa, eu fico três dias falando se precisar. Resumindo, nós chegamos num ponto em 1991 que o grupo estava tão afinado com a proposta e uma interação tão íntima com os guias que realmente os guias achavam que era momento de baixar fisicamente pra um encontro coletivo, e apareceu aquela nave que eu narro no livro ali, aquela de 200 metros de diâmetro que tampou o céu, que daí o Rafael Cury, o pessoal da MUFON, da UNPU foi investigar na região e até a televisão, a Rede Globo esteve lá entrevistando o pessoal da região e o povo dizendo, nossa, era Jesus Cristo que estava voltando, nós achamos que era o fim dos tempos e não sei o que lá, porque o povo lá debaixo de Podentópolis ali, todos viram, imagina, uma coisa enorme em cima das cabeças e nós estávamos ali na serra, bem do lado dos penhasco e lá pra baixo da Podentópolis. e ela ficou em cima da nossa cabeça e na minha visão eu estava vendo assim, gente, conseguimos, se eles baixarem a nave e tiverem um contato com o coletivo, é sinal de que nós estamos com a tecnologia, a maneira certa de fazer isso tudo e vamos replicar no Brasil inteiro, só que não foi bem assim que aconteceu, no que a nave parou em cima, todas aquelas pessoas, todas não, uma parte daquelas pessoas que supostamente estavam preparadas, que já tinham tido outras experiências e tudo mais, começaram a demonstrar ações até que eu fiquei com vergonha, eu fiquei com vergonha dos guias, né, desde choros incontroláveis, gritos, gente, eu não acreditava no que eu via, talvez uma das pessoas mais sintonizadas ali era o nosso funcionário, lá o Zé, até um tempo atrás ele veio aqui visitar, que ele estava se aposentando e tal e queria que eu assinasse uns troços para dizer que ele trabalhou para mim tantos anos lá registrado, não sei o quê, o Zé estava nadando num tanque, ele tomava banho dentro de um tanque, um tanque enorme que nós tínhamos lá, e ele estava nadando ali de barriga para cima e vendo aquela coisa maravilhosa e ele estava adorando ver aquilo, quer dizer, era o cara mais centrado do grupo, era o funcionário, né, nós ali, no caso eu ali e tal, olhando em comunicação com os guias e os caras conversando também, descemos ou não descemos, vamos ou não vamos, valeu, e aquele auê de gente, eu sei que daí eu tinha que chamar todos, então eram várias casas em vários locais dentro da região ali, eu fui nas casas chamando as pessoas, gente, vocês têm todos que vêm para cá, tinha gente de São Paulo, Rio de Janeiro, de vários locais que estavam ali, inclusive participando do evento, uns não eram moradores, e sabe que teve gente que se negou a sair, que chegaram a dizer para mim assim, não, nós não vamos sair daqui, nós não vamos ver nada, eu falei, ué gente, mas você não estava esperando isso acontecer? Não, não, eu quero manter a minha dúvida, eu não quero ter certeza disso, olha, eu estou falando a pura verdade, para você ver como as armadilhas mentais dos tais aplicativos, ela te pega e você nem sabia, então um monte de gente acabou ficando, não saiu, não foi, e deu todo esse desequilíbrio ali, até que os guias entraram em contato e falaram, gente, nós estamos vendo que o problema, na verdade, é que está faltando equilíbrio em todos vocês, haverá um outro momento, haverá uma outra hora, e assim, nós faremos tudo de novo, e ela simplesmente subiu mais um pouquinho e foi se deslocando no sentido, para o lado do Rio Grande do Sul, lá, para o sul, naquela hora, inclusive, que ela estava saindo, eu estava quase chorando já, chateado, porque eu falei, que beleza, terminou a missão, estou indo embora, maravilha, que nada, que nada, vai ficar aí, vai ficar bem, pois bem, estava chegando no sítio, na hora que a nave estava saindo, um casal de São Paulo, inclusive, estava chegando tarde, e eu mostrei para eles, eles chegaram a ver a nave saindo e se deslocando para o sul, porque era imensa, era um troço gigante, sabe, conclusão, Vera, conclusão, eu vi que nós temos bastante conhecimento, bastante informação e tal, mas não temos gente, tá, o que precisa é gente realmente consciente, que realmente busque seu caminho interior de descoberta, de transcendência, de conexão, senão não adianta, não adianta nada, fazer uma estação, fazer uma área rural, é só uma ecovila para morar no meio do mato e dizer que está bonitinho, só. Agora, para realizar a proposta dos guias, precisa de muito mais gente que esteja vivendo essa conexão, que esteja vivendo essa conexão, que já viu que a sua vida foi transformada por essa percepção interior. Porque senão vai se repetir de novo a mesma história e nós vamos de novo ficar desiludidos, chateados e dizendo que a coisa não vai acontecer. É isso que estamos esperando. Alguns que estão aqui já estiveram em saídas a campo, tiveram a oportunidade de observar os colegas quando chega no momento do autocontrole, que vem o contato telepático e depois a pessoa assumir que ela não está preparada. Porque ela se assusta com um simples contato telepático. Imagina você visualizar uma nave dessa dimensão, onde você tem que ter ali um grupo enorme vibrando igual e você, infelizmente, não atinge. Deve ser uma decepção e tanto. É, e dentro da proposta é isso. Eles têm que ter um número X de pessoas representando a humanidade. Então, essas pessoas vão representar a humanidade nesse contato com essa família cósmica. Então, é uma coisa ao mesmo tempo simbólica e ao mesmo tempo também estabelece um novo padrão das ações da própria confederação aqui. Então, por isso que foi criado o projeto das estações. A gente espera que com essas pessoas que estão mergulhando fundo, no trabalho, em várias frentes que a gente toca e não só os grupos de contato, mas também o pessoal que está trabalhando as projeções e as conexões com a consciência cósmica e tal, a gente tenha um público, um número suficiente de pessoas para montar de novo um projeto desse com possibilidades de que ele aconteça de verdade. Não fazer um elefante branco no meio do mato e deixar abandonado lá para usar no apocalipse. Nada a ver. não tem nada que ele está lá. Teca. Dentro de tudo o que você acabou de dizer, eu tenho percebido, eu tenho um foco de pesquisa e estudo seguindo as diretrizes do que é de práticas, das orientações de reclama. Eu vi todos praticamente vídeos seus lá do YouTube e quando, antes de começar, eu vi primeiro tudo para ver se eu me conectava com isso. E nesses dois anos de caminhada com o redirama, porque eu venho do cardecismo, como você mencionou, eu nasci no cardecismo, tanto aprendizado nessa vida e hoje, como a gente costuma dizer lá no nosso grupo de estudo, eu bebo de várias fontes. e tenho percebido, não sou eu, não sei o que, não sei o que, tenho percebido na minha caminhada de área e uma coisa que me preocupa bastante, que está ficando cada vez mais visível, pessoas que estão buscando esse algoritmo despertar pelo algoritmo ver naves e pelo algoritmo receber mensagens. Eu tenho percebido e tem ficado muito gritante isso. Pessoas que, pela pandemia, acho eu que muita coisa se evidenciou a flor da pele por estarmos presos, por estarmos no meio dessa samsara de medo, de essa realidade que foi criada coletivamente, nós estamos numa desgraça coletiva criada pelas nossas mentes e estamos vivendo ela aí e começou a sair por aí, ah, quem vê nada, quem falar que é ter, tá salvo, caliente, vou traduzir tem rastra mesmo, mas eu tenho visto isso, gente que está com toda boa intenção e que compra esse algoritmo e está indo rezando a cartilha desse algoritmo. Sim. E eu tenho visto em várias vertentes, em vários locais, em vários grupos isso. E eu falo, bom, o que eu vou fazer? Como é que vai ser lidado com isso? Porque, certamente, os dias também já estão percebendo isso, não é? O que devemos fazer com isso? Que atitude podemos tomar ou não tomar? Porque aí é cada um com o seu algoritmo e, não é? Como você vê isso? Não, eu vejo que isso já acontece há muitos anos, não é? Eu faço parte dessa geração que nos anos 80 rodou congressos aí tentando levar as informações e levar as pessoas para a espiritualidade, para o homem do terceiro milênio e tudo mais. Então, naquela época já existiam movimentos muito fortes de supostos canais contatados e tudo mais e que, na verdade, os caras não estavam em contato com nada, a não ser suas próprias ilusões. E isso faz com que, o que foi fazendo com o passar dos anos, no meu entendimento, tudo que a mente gera, ela cria de algum modo, seja no plano físico ou seja no plano astral ou no plano mental, tudo está criado. Faz tantos anos que esse looping está girando, que esse algoritmo está girando, que nós já temos estruturas aí no plano astral de criaturas, pessoas, e tal, e que estão numa ilusão dentro de uma egrégora de que estão vivendo uma conexão superior, um contato com uma mente coletiva, um contato com uma mente individual, um contato com não sei o quê, e tal, e tal, e isso tudo são informações só. As pessoas não têm uma comprovação disso, a não ser informações ditas canalizadas. Então, tem muita coisa canalizada desde os anos 80 para cá que são concepções dessa estrutura, porque é nada mais do que uma criação humana, igual criar uma religião ou criar uma filosofia. Você cria, essa estrutura vai se moldando, forma uma egrégora, você se vincula à egrégora e começa a viver vinculado a ela. Então, muita gente agora está se conectando nessas egrégoras que se fortaleceram e estão pegando essas informações, dizendo que estão em contato com ETs e tudo mais, e na realidade estão em contato com uma ilusão. Infelizmente, é verdade. Por que que os guias estabeleceram, os que a gente trabalha, estabeleceram o parâmetro da comprovação periódica, não uma comprovação em cada mensagem, mas uma por ano, uma a cada três anos, pelo menos, para ver se você realmente está conectado com essa egrégora ou está conectado com eles. Porque eles são reais, eles são físicos, são concretos, eles estão aqui e se manifestam em todos os níveis, todos os planos, eles conseguem, tem tecnologia para isso. Então, nós temos que aferir, nós como antenas, como conexões, nós temos que aferir de vez em quando com eles para ver se a conexão ainda está existindo e todos nós fazemos isso, mesmo os mais velhos que estão há 40 anos, 40 e poucos anos lá, ainda faz aferição. Entendeu a diferença? Não é questão de rodar um algoritmo, muitos estão rodando esse algoritmo vinculado a uma egrégora e acham que aquilo é real e transformam aquilo em realidade. Só que na hora que você vai ter que comprovar se aquilo é real ou não é, a ilusão prevalece, ou seja, não vai acontecer nada. Então, eu acho que os guias já fizeram isso para preservar a gente, para que a gente tenha pelo menos uma chance de não se perder tão fácil. E é assim que muita gente se perdeu no caminho e acaba passando a vida, morre e está preso nessas egrégoras até reencarnar de novo e, poxa, não deu um passo. Eu queria falar uma coisa que eu aprendi recentemente com uma tia de Stefano que eu fiquei bem impressionada. Ele falou uma coisa que o pessoal está achando que vai passar para outra dimensão fácil. Só quem ama a terceira dimensão vai passar. Porque o que a gente vê na maioria das pessoas do meio? Ah, quero ir embora, quero pegar a primeira nave para sair, quero ir embora. Aí hoje, alguém postura no sol, na terra, esse negocinho aqui muito bonitinho, não sei se vocês vão conseguir ver. Não, mas olha, a última frase é assim, todos nós somos viajantes desse tempo, desse lugar, estamos só de passagem, nosso propósito aqui é observar, concordo, aprender, concordo, evoluir, tenho minhas dúvidas, amar, concordo plenamente e depois voltarmos para casa. Aí eu disse assim, na hora, que casa, gente, essa é a nossa casa. Exatamente. Nós estamos aqui com as pessoas que temos que estar, é essa casa que a gente tem que cuidar. Aí assim, eu não sei quantos de vocês já estiveram numa nave e viram como é ruim estar numa nave, não sei, porque o meu vento está aqui no solzinho, com formiga me mordendo e tudo, mas... Na beira da praia. Exatamente. a terra é muito melhor do que tudo que já vi por aí. Por isso que eles chamam de joia. Eles dizem que a terra é um tesouro, é uma joia. Por isso que tem tantos seres trabalhando por ela. Entendeu, Oxa? Sim, daí o Matias de Stefano, quando ele veio com essa, eu queria saber se vocês já tinham ouvido. Eu acho que eu passei para a Teca naquele dia. Eu fiquei de cara, eu falei, gente, é isso que a gente tem que falar para as pessoas. Sim, lógico. Essa é a sua casa. Se tu não for feliz aqui, tu não vai para lugar nenhum, porque só vai para baixo. Eu não sei como é que é também. Nunca fui, não quero saber. Se eu fui, não lembro. Mas eu quero daqui para cima. O que eu quero? Eu quero uma terra melhorada, eu quero uma terra onde a gente não precise mentir, onde a gente possa ter vida digna todo mundo, né? É só isso. Cuidar dos animais, da natureza. Gente, como essa natureza sofre? Olha, eu falo assim, você quer ver como o ser humano não está pronto para ver naves? Olha aqui em volta da minha casa. Eu moro numa área, só tenho casa, a maioria dos cachorros que tem aqui são cachorros que passeiam com os donos. Eu não consigo mais sair com o meu cachorro porque está cheio de cocô de cachorro. Então, a pessoa, quando não é observada, eles limpam quando eles estão em público. Quando eles não são observados, eles não limpam. Então, esse ser humano aí não está pronto para passar para a próxima dimensão. Aí eu falo para as pessoas assim, então eles não vão descer, lamento muito. Não vão. Por enquanto. Não vão. Não vão. Agora, não esqueça uma coisa muito importante, né? Assim como eu tenho o pessoal que não é consciente do lixo que gera, né? Ou dos impactos ambientais que causa e tudo mais e sociais. Nós temos que entender muito claramente nessa caminhada que nós estamos vivendo como humanidade num planeta e tudo mais, mas nós estamos vivendo um momento de transição. E esse momento de transição nós estamos tendo, queira ou não, uma separação vibratória das pessoas. não é querer segregar, é simplesmente mostrar e entender que diante dessas energias que estão vindo, essas frequências que estão vindo, vai ter gente que vai ter ressonância e empatia com essas frequências e tem gente que vai ter cada vez mais antipatia e vai se afastar, ou seja, desse tipo de frequência. Então a tendência disso é se agravar muito, por isso que se chama transição. E isso é limitante na definição de como que vai acontecer a transição no final, entendeu? Nós não vamos ter exatamente como está planejado, nós não sabemos. Porque vai depender dessa conjuntura humana toda a possibilidade da coisa ser num start, da coisa ser mais suave, da coisa não existir, existe a possibilidade de guerra, que daí os guias já falaram que eles já interviram inclusive em outros momentos para que não acontecessem em respeito ao planeta e ao experimento humano que nós criamos junto com eles e estamos vivendo, eles não estão deixando que isso aconteça e nós estamos aí com essas divisões cada vez ficando maiores e daqui a pouco o pessoal, daqui a pouco não, já estão se estranhando e querendo criar aí um tumulto a nível mundial. Então nós estamos vivendo esse momento. Então nós temos pessoas maravilhosas convivendo no apartamento ao lado e temos pessoas completamente voltadas à degradação, inconscientes, que amam a violência inclusive e que estão no apartamento do outro lado. Então nós vamos ter que ter discernimento para trabalhar e caminhar nesse contexto. Nós não podemos falar totalmente em nome de toda a humanidade. Não. Nós vamos ter que falar sobre o nosso caminhar, que é o que nós entendemos. O outro, a gente não vai entender. Ok. Agradeço, Manoel. Eu sei que está avançado para a hora aí também. Você já tem, já passamos aí muito do nosso horário. Amanhã temos que dar aula cedo, né, Vera? É, tem, pois é. Amanhã cedinho eu estava dando aula. Então é, alguém gostaria de fazer alguma colocação final ou você mesmo, Emanuel? Então, gente, esse livro, a proposta, acho que vocês entenderam, né, a proposta dele é levar uma experiência de uma pessoa comum, como qualquer outra pessoa, mas evidenciar um pouco, mais, dando uma ênfasezinha a mais, nessa questão do autoconhecimento e de que os guias não estão planejando descer em praça pública. Quer dizer, são dois conceitos muito importantes e que ajudam muito a gente nessa caminhada. E o autoconhecimento realmente é a base de todo o processo. Não adianta eu ter contato com o ET, contato com entrar dentro de uma nave, ser levado para não sei onde, trazer de volta, não vai servir para nada, porque o que manda nesse processo todo é o nosso resgate interno. A partir do momento que se viveu esse resgate, todas as coisas que você for viver, elas vão edificar a tua caminhada espiritual e você vai aprender a compartilhar isso. Não só a nível de palavra, mas como atos, né, e como atitudes do dia a dia, na tua própria realidade. Então, é essa mudança que nós temos que fazer acontecer no mundo, que é a mudança em nós. e a partir dessa mudança ir podendo melhorar pelo menos o micro-mundo que cada um tem e ser como o Yogi Ramacharaka falava, fala nos livros, ser como a levedura, que está levedando a massa para que ela possa crescer e produzir um pão maravilhoso. Então, a gente é uma pequena levedura nesse processo todo, só que temos que fazer esse papel, fazer a nossa parte no nosso entorno para que aconteça essa possibilidade para todos. Obrigado, gente, fico muito honrado de ser convidado por vocês, adoro vocês. Muito grata. E estaremos aqui. Todos aqui podem agradecer, Manoel. É verdade. Obrigada. 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 Muito bom. Muito bom. Namastê. Um grande abraço para vocês. Namastê. Gratidão. Boa noite. Boa noite. Tchau, tchau. Tchau.